Quanto tempo Pra sonhar Logo agora você tinha Que chegar Chegou de repente Me pegou pelo olhar Foi diferente Me fez balançar Na verdade tentei fugir Mas eu tenho que te confessar Eu quero te amar Quanto tempo Pra pensar Sobre coisas que agora Você ocupa o lugar Quanto tempo Pra deixar De sofrer e colocar Minha cabeça no lugar Quanto tempo Pra ficar Com você ou qualquer outra Aqui de longe Me olhar Quanto tempo Pra entender Que a gente também pode Esquecer Chegou de repente Me pegou pelo olhar Foi diferente Me fez balançar Na verdade tentei fugir Mas eu tenho que te confessar Eu quero te amar Eu quero te amar Me fez balançar Chegou de repente Me pegou pelo olhar Foi diferente Me fez balançar Chegou de repente Me pegou pelo olhar Foi diferente Foi diferente Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar